Olá amigos do canal Fatos e Cultura, em homenagem aos 213 anos do Corpo de Fusoleiros Navais ocorrido no dia 7 de março, exibiremos uma belíssima apresentação feita pela banda marcial daquela gloriosa instituição ocorrida na Fortaleza de São José. Então, um bom vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Nesta noite, os portões da histórica Fortaleza de São José se abrem para a apresentação da banda marcial do Corpo de Fusoleiros Navais. A banda marcial do Corpo de Fusoleiros Navais caracteriza-se por realizar evoluções e formar figuras enquanto executa dobrados militares. Já se apresentou na Escócia, no Paraguai, na França e em Portugal, além de percorrer diversas cidades do Brasil. A banda marcial executando a canção do marinheiro Cisne Branco formará a figura de um âncora. Antenão de Helicó unexpectedillion seja marcial do marcial do Corpo de Fusoleiros Navais. 17urunjos de proletaria mundial do Corpo de Fusoleiros Navais. Amém. 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 Executando o dobrado tiro de guerra, a banda marcial do corpo de Fusileiros Navais fará a evolução para a figura de um Fusileiro Naval prestando continência. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Suboficial, buzileiro naval, permanece. Guarda a banda marcial. Apresento a banda marcial. Amém. 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 Ao som do dobrado 1808 e da canção Êxodos, a banda marcial encerrará a sua apresentação. Amém. 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 Amém.